A culpa é do Landim, a culpa é do Marcos Braz, a culpa é do comando do Flamengo que montou esse circo aí, ó. O Flamengo hoje é um circo, é uma sacanagem. Mandaram o Dorival embora, troco de nada, pra contratar um maluco, um psicopata com medor de cadastro, porra. Tem que trocar tudo no Flamengo, principalmente a diretoria. Alguns jogadores tem que vazar, ralar do Flamengo, porra, tão sem tesão nenhum. A zaga, principalmente, esse Davi Luiz, cabelinho de boneca, também tá de sacanagem. O cara alto pá, caralho, deixou um maluco de 1,63m fazer gol de cabeça, o cara nem saiu do chão, porra. Salva-vida de aquário, fergou no Flamengo. O Flamengo tomou três gols de bola parada, três gols de cabeça. Inadmissível isso, uma zaga alta, porra. Tá de brincadeira perder pro Olímpia de três, tomar três gols do Olímpia. Ah, ô, vai tomar no cu, tô boladão, parceiro. Me endividei todo pra fazer um churrasco aqui pra família. Comprei bola vermelha e preta, enfeitei tudo. Flamengo faz essa porra aí, ó. Tô boladão, Londinho. Tu tem que vazar, porra. Marcos Braz, pede pra sair.